A alface contém vitamina A, vitamina C, vitamina E, vitamina K e a vitamina B6. Também possui fibra e minerais como ferro, cálcio, potássio e magnésio. É muito benéfica para nossa saúde. Ajuda na remoção de toxinas do organismo, no aumento do metabolismo. Contribui no combate ao câncer de boca e de pulmão. Boa para quem faz dieta de redução de massa corpórea e ganho de massa muscular. É consumida normalmente em sucos, sanduíches e saladas.